Faça a batata gratinada com calabresa assim da próxima vez. Em uma panela, adicione 10 batatas picadas em rodelas, coloque água até cobrir, acrescente sal e misture. Já baixou o nosso aplicativo? O link está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Deixe cozinhar por 15 minutos. Em outra panela, adicione 2 colheres de sopa de manteiga e deixe derreter. Acrescente 2 gomos de linguiça calabresa picada e deixe fritar. A receita detalhada e a lista de ingredientes estão aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Em um recipiente, adicione 500 ml de leite, 3 colheres de sopa de amido de milho e misture bem. De qual cidade você está nos assistindo? Eu quero te mandar um grande abraço! Despeje na panela e mexa até engrossar. Acrescente noz moscada a gosto, pimenta do reino, 200 gramas de creme de leite e agregue. Agora, adicione as batatas em um refratário, espalhando bem. Se tiver alguma dúvida, acesse o nosso site e veja o passo a passo detalhado da receita. Acesse agora com o link que está aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo. Despeje o molho com calabresa e espalhe. Finalize com a mussarela fatiada a gosto e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 15 minutos. Eu quero mandar um grande abraço para a Josi Santos de São Paulo e para a Cida Galdino de Limeira. Muito obrigada por nos acompanhar em mais uma receita. Experimente fazer essa receita e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita.